Fala meus amigos, espero que vocês estejam me ouvindo bem, montei um mini setupzinho aqui no celular, no carro Feliz Natal pra vocês, espero que vocês tenham passado uma boa festa assim como eu passei, comi pra caraca, tô cheio até agora Mas vamos lá, vamos voltar aos trabalhos, daqui a pouco chega o ano novo, mas o canal não pode parar não Já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e vamos pro vídeo O que que tá acontecendo? Qual que é a nova mania da esquerda agora pra encher o saco? Eles estão falando uma coisa que já é recorrente, eles inventaram agora, decidiram falar sobre isso Que uma é que eles ficam falando que Jesus era comunista, que Jesus era socialista Não que ele se autodenominava comunista, mas que ele tinha práticas que condiziam com uma pessoa que é comunista É isso que eles estão espalhando E outra de que Jesus na verdade era negro, porque ele morava em não sei aonde, então não tinha como ele nascer branquinho Enfim, isso pra mim pouco importa qual foi a boa de Jesus Cristo, isso sinceramente nem deveria importar Isso é só a galera da esquerda querendo dar uma lacrada, né? Mas enfim, eu queria focar nesse assunto aí, deles chamarem Jesus de comunista Quais são os argumentos que eles estão usando pra chamar, ô, retardado aqui na porta Quais são os argumentos que eles estão querendo usar agora pra falar que Jesus era comunista, que Jesus era socialista Todo mundo sabe que na Bíblia apareceu que Jesus curou os mais doentes, andou ao lado de pobres, perdoou bandidos, perdoou prostitutas e por aí vai Então, isso aqui é pra você entender que pra esquerda a verdade pouco importa O que importa pra eles é manipular a narrativa, manipular os fatos para que os argumentos que eles estão usando Para que os fatos se alinhem aos seus argumentos e não o contrário A grande máxima que deveria ser usada por todos é que os seus argumentos tem que se alinhar aos fatos e não o contrário É isso que a esquerda faz, ela faz com que os fatos se alinhem aos seus argumentos Então, quando ele fala que Jesus andava ao lado de pobres, de bandidos, de prostitutas Eles usam isso pra falar que Jesus era comunista Quando, na verdade, Jesus nunca aceitou essa prática deles Jesus nunca aceitou que a prostituta fosse prostituta, que o bandido fosse bandido Que o estuprador fosse estuprador O que que Jesus diz? E isso está na Bíblia Porque eles são ótimos pra falar que Jesus não existe, que Deus não existe Mas quando eles querem fortalecer os seus argumentos, aí eles falam de Jesus, de Bíblia e tal, né? Tudo bem Então, o que que Jesus fazia ao lado dessas pessoas degeneradas, digamos assim? Ele dizia que se essas pessoas se arrependessem de verdade, de coração, de corpo e alma Essas pessoas seriam perdoadas Então, Jesus, Cristo, Deus, não ama o pecado Ele ama o pecador Mas ele deseja que o pecador saia do pecado Então, ele diz que perdoou uma prostituta ou um bandido É porque essa pessoa realmente se arrependeu de ter cometido tais ações Jesus perdoou um bandido Isso significa que aquele bandido se arrependeu totalmente Isso significa que ele não vai mais ser bandido O que que isso tem a ver com o comunismo, meus amigos? Eu pergunto a vocês O que que isso tem a ver com o socialismo? Vamos pegar lá a senhora Maria do Rosário Que foi defendê-la ao tal do Champinha Será que o Champinha se arrependeu das coisas que fez? Será que a Maria do Rosário falaria assim em uma audiência pública? Eu estou fazendo que nem Jesus Estou ajudando os bandidos Será que essa seria a atitude de Jesus Cristo? É óbvio que não É óbvio que não Só que agora eles estão nessa De que não Jesus estava ao lado dos cobres e dos bandidos E que não sei o que Então Jesus era comunista É um raciocínio tão fácil, né? Por que que ninguém nunca pensou nisso, meu Deus do céu? Por que que não tem uma palavra dessa sobre isso na Bíblia? Não, mas Jesus era comunista Então Pra não estender muito aqui Isso é só mais uma coisa ridícula Que a esquerda está querendo implantar Pra tirar Ou melhor Pra trazer aqueles fiéis Que de alguma maneira ainda acreditam no socialismo Como por exemplo o Cabo Daciolo Todo mundo sabe que o Cabo Daciolo Antes de virar um cara de direita, né? Era filiado ao PSOL Eu lembro de uma De uma Eu não sei se era um show, cara Era um palco grandão Eu não sei se era uma igreja Mas o Cabo Daciolo estava discursando Pras pessoas lá E ele falou alguma coisa assim do tipo Me parece que o socialismo cresce Aí a plateia ainda o delira assim Com ele falando isso Ou seja, na época Que ele acreditava no socialismo Ou dizia acreditar no socialismo, né? Quer dizer, é um religioso que era socialista Por que que religiosos Cristãos, católicos Seja lá o que for Acabam virando socialista Por causa dessa parcela A esquerda costuma repetir tanto Que, ah, não Se você é cristão Então você tem que ser puro amor Você tem que dar outra face Se alguém chegar e dar um soco Você vai e oferece outra face Porque é isso que Jesus faria Vocês percebem como isso é ridículo? Eu sei que vocês percebem Então eu vou finalizar o vídeo por aqui Muito prazer Eu me chamo Renan França Mais uma vez Feliz Natal para vocês Boas festas Não caiam nessa ladainha idiota De que o Jesus Cristo era socialista É ridículo Isso inclusive é pecado Usar o nome de Jesus Cristo em vão Ou seja Usar o nome de Deus Só para fortalecer a sua causa mundana Que não tem nada a ver com o reino de Deus Isso deve ser um dos piores pecados que existem Aos olhos de Deus Então não façam isso meus amigos Não caiam nessa baboseira Beleza? Eu fico por aqui Fiquem com Deus Até mais